Oi meu povo! E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Cristina, sou do blog Fecris, administradora de empresas, marqueteira e ainda roteirista. Eu fiz uma caixinha de perguntas anteriormente no meu Instagram e hoje vou trazer pra vocês aqui um assunto muito importante, que é como bombar nos stories do Instagram. Vou ensinar pra vocês algumas diquinhas básicas e vai ser um vídeo bem facinho, bem curtinho, tá? Bora acompanhar, bora lá! Mas lembrando, não deixe de deixar o seu like aqui no nosso canal, isso faz a gente crescer. E não esquece, se você não foi inscrito, se inscreva, isso ajuda a gente a crescer, levar esse vídeo a muita gente no Instagram e bora pro vídeo! E aí gente, eu não sei se vocês viram, olha o erro de gravação que aconteceu agora, ó. Caiu meu brinco, gente. Bem no meio da gravação. Mas o importante é que a gente tá com conteúdo, tá trazendo conteúdo pra vocês, vocês vão gostar muito do meu canal, tá? Não esqueçam de se inscrever, gente, no meu canal. Que isso? Clica, manda, compartilhe, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo ou não, tá? Agora pode rodar a vinheta, pode rodar! Olá, eu de novo aqui, pessoal. Eu vou pegar um perfil aqui, que é um perfil da Cinta Biocorpos, que geralmente eu quase não utilizo ela, mas eu vou passar a utilizar aqui, só pra fazer os stories pra você. Você clica pra adicionar um novo stories, vai lá, vai selecionar uma imagem, tá? Primeiramente você procura. Eu dou uma dica pra vocês, colocarem a imagem de uma forma mais fácil, tá? Pra poder encontrar ela. Como eu tava gravando o primeiro, aí eu tinha deixado a imagem meio misturada, mas aí eu vou tá pegando aqui pra vocês uma imagem que tenha a ver do que eu vou postar, aqui, no caso eu vou escolher duas imagens. Eu escolhi essa primeira aqui, vou tá posicionando ela, tá? E logo após que eu posicionar ela certinho aqui, já vou puxar na próxima aba, vocês vão encontrar dois quadradinhos de foto com um maizinho. você vai encontrar logo aqui abaixo, você já vai encontrar, perto dessa boquinha aqui. Aí você encontra, você clica nele, ele vai abrir uma aba de fotos, que são as fotos mais recentes. Agora eu vou escolher uma próxima foto, que eu acho que é a foto que combina com aquilo que eu vou tá apresentando aqui pra vocês. Aí você clica na foto pra poder modificar ela, da forma que você achar que fica melhor, tá? E eu vou tá colocando ela, posicionando aqui pra ela ficar bem melhorzinha, tá? Já a gente faz a próxima modificação aqui nessa foto. Agora eu vou tá colocando aqui pra vocês alguns dizeres, um título, tá? Que esse título, ele é muito importante, gente. É um título pra fazer uma chamada da atenção, é um gatilho mental. Pra pessoa poder prestar atenção nos seus stories, pra pessoa poder ver o que você tem a oferecer nesses stories seu. Agora, pessoal, a gente vai adicionar um arroba aqui. No caso, eu tô fazendo da Cintas Biofit, vou escolher uma corzinha. Que fique melhor. E depois eu vou posicionar aqui, tá? Logo eu vou pegar, vou digitar umas seis vezes o underline, colocar na mesma corzinha, posicionar ela como se fosse um palito. Uma barrinha aqui, bem posicionada, pra ela ficar de acordo com a letra também, tá? Nessa parte aqui, pessoal, vai puxar e vai escolher um gif, tá? Nesse caso aqui, eu dei uma acelerada no vídeo aqui. Eu escrevi traço, tá? Eu coloquei traço, só que sem o cedilha. Pra puxar uns traçozinhos, só pra chamar atenção pro nome. Nessa parte aqui, galera, a gente vai tá escolhendo agora uma música, tá? Você clica lá no ícone música. E escolha uma música de preferência. E você considera que fique bom para o vídeo. Após escolher a música, fica em cima dela, você ajusta ela e coloca numa partezinha que não fique em cima do nome nem da imagem, tá, pessoal? Ela se posiciona bem aqui. E é isso aí. Agora você já pode compartilhar o seu Stories. E agora o próximo a gente vai ensinar com outro perfil, tá, pessoal? Eu vou pegar o meu perfil aqui, do blog Fe Cris. E vou tá fazendo da mesma forma. Vou fazer o passo a passo e ir no maisinho. Clicar em Stories. E aí, quando eu clicar no Stories, vai abrir a câmera ou a galeria. E aí eu vou escolher novamente um fundo pra mim tá colocando esse Stories muito mais criativo e bonito aqui pra vocês. Só você escolher uma pasta. Eu escolhi essa daqui, que eu tô acostumada já com ela. Que é a pasta dos pins que eu salvo. Aí eu vou escolher uma imagem aqui, que eu acho que vai combinar com o que eu vou montar aqui agora. Então, galerinha. Agora que eu já escolhi as duas imagens, assim como eu mostrei no início do vídeo, como que escolhe, tá? Eu vou tá posicionando aqui da melhor forma. Igual eu mostrei pra vocês, que tem vários formatos, esse quadradinho aqui. Só você ir clicando nele, ele vai virar um redondo, quadrado, né, coraçãozinho e estrela. E ele volta pro original. Eu deixei no original mesmo, tá? Lembrando, pessoal, que é só ir clicando na foto pra mudar o formato. Agora a gente vai tá digitando aqui o título dessa chamada pros meus stories, tá? Nessa chamada aqui, pessoal, eu já vou colocar o link do YouTube pro pessoal arrastar pra cima. Caso você conheça alguém que queira tá dando uma turbinada no Instagram, nos stories dela, é só pedir pra entrar nos meus destaques, que vai vir lá esse vídeo, tá? Novamente aqui, pessoal, vou tá colocando uma legenda e posicionando nesse cantinho aqui, que eu acho que ficou melhor pra esses stories. Aqui, novamente, eu vou escolher um gif pra fazer um arrasta pra cima. Você pode escolher seta, coloca seta, ou você coloca o arrasta pra cima mesmo. Eu, nesse caso, eu fui fazendo o teste aqui pra ver qual que fica melhor. Aí você vai fazendo o teste de seta, apontando, vê algum gif que seja o que vai ficar ideal pra você. Nesse caso aqui, realmente, eu escolhi o arrasta pra cima, que eu achei mais colorido, mais divertido, pra tá colocando nessas fotos minhas aqui. Agora, pessoal, eu vou tá colocando, adicionar aqui pra vocês, um link, o link da web, que é o link que vai direto no meu YouTube. Como eu não tava postando na mesma hora, eu não coloquei, mas vocês podem ir lá, copiar o link, colocar nessa página aqui e fazer o compartilhamento. Nesse caso aqui, eu só salvei, porque eu vou tá postando pra postar, vou tá postando essa imagem, né, pra postar o vídeo junto com o link. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo, eu vou tá colocando mais dicas de stories. Gostaram do vídeo de hoje, pessoal? Se gostaram, por favor, deixe seu like, tá? Quem é novo no canal, se inscreve se ainda não inscreveu. E pode colocar suas perguntinhas aqui nos comentários, compartilhe com amigos essa informação. Já, já vou tá trazendo mais vídeos no canal, tá? Boa sorte pra todo mundo aí, sucesso e tchau, tchau. Até o próximo vídeo!